Boa noite, solidão Vim entrar pela janela O teu corpo de negrura Quero dê-te a minha mão Como a chama de uma vela Dá-me a mão à noite escura Quero dê-te a minha mão Como a chama de uma vela Dá-me a mão à noite escura Os teus dedos, solidão Desbenteiam a saudade Que ficou no lugar dela Espalhas saudades pelo chão E contra a minha vontade Lembras-me a vida com ela Espelhas saudades pelo chão E contra a minha vontade Lembras-me a vida com ela Só tu sabes A angústia que traz a dor Quando o amor a gente nega Como quem perde a razão Afogamos nosso amor No orgulho que nos cega Com o coração na mão Vou pedir-te sem fingir Que não me fales mais dela Que não me fales mais dela Agora quero dormir Porque vou sonhar com ela Que não me fales mais dela Que não me fales mais dela Se lhe ap обратou